Como tá linda, tá perfeita, vó, pra ir malhar. A velha que tem lá vai ficar tudo morrendo. Tô parecendo uma pata, não sei nem andar, porque eu nunca calcetei, nunca calcetei na minha vida. Tá linda, vó. Calma aqui pra vocês dois. Como é que a pessoa leva uma quantidade de água dessa pra uma academia pra beber e diz que bebe toda? Tu que vai beber aí, vó. Tem que beber, minha filha. Tomando café aí, um pré-treino, né, vó? Um café preto. Negócio de pré-treino, né? Meu café de sempre. A cafeína vai entrar, tu vai arrebentar tudo lá, vó. Vovó marombeira. Vou arrebentar sua cara. Vai pegar quanto no leg? Fala, porra. Minha beleg. Olha. Te animando, vó. Vou lhe dar um tapa na sua boca na hora que você pode falar. Vai pegar quanto no leg? O que é leg, menina? Aquele que levanta a perna. Não vou pegar nada. Eu vou fazer os exercícios que eu quero, não é o que o homem quer, não. Vai colocar perfume pra ir malhar, minha vó? Eu uso perfume, não é só. Olha. E aquele velhinho que tem lá? O velhinho fica lá. Vou te colocar com ele lá, pra malhar com ele. Quando ele ver a véia malhando uma perninha, ele vai ficar louco. É sua cara, Nicole. Vai, gata. Coloca o batom. Eita. Que bunda boa. Bora, lindona. Bora. Bye. Obrigado.